Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dools E hoje eu quero mostrar para vocês este jogo aqui que eu acabei de colocar na mesa Como vocês podem ver, é um jogo que come uma mesa danada O nome dele é Besieged É um jogo aqui da Culminha or Not, que acaba não sendo muito conhecido Esse aqui O Besieged E assim, é um jogo que tem uma mecânica que é muito popular em jogos de celular Mas não é tão popular para jogos de tabuleiro Não tem tantos jogos assim com essa mecânica Que é o Tower Defense Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho melhor aqui o tabuleiro Está vendo? Então nesse tabuleiro aqui Você aqui nessa parte central aqui do tabuleiro Você tem aqui os seus heróis E aí você tem pontos aqui de alocação Você pode vir na muralha e fazer ataques Você tem aqui uma catapulta que gira Apontando para diferentes lados Está vendo? Você pode reforçar E aí você vai no decorrer do jogo Vai entrando O objetivo do jogo É que você consiga com que esse espião aqui Ele consiga, né? Por um dos caminhos fugir Daqui Ele sai e aí ele volta num local aleatório Tá? Que você sorteia aqui para onde que ele vai E aí ele tem que conseguir chegar de volta aqui na fortaleza E você tem que ir limpando o caminho dele Tá? E nisso você tem diferentes inimigos Que vão entrando aqui no tabuleiro Né? Que por exemplo tem uns assim Por exemplo esses aqui Eles Eles vêm andando até aqui a sua muralha Para tentar invadir o castelo Né? Tem esses outros aqui Que eles ficam aqui atrás Na última zona aqui Jogando pedra Né? Então tentando danificar as construções Tem esses daqui Que ficam na área intermediária Né? Tem ele Tem o Elite aqui Tá? É que fica na área intermediária aqui Tá? Você sorteia como é que é esse spawn E dependendo se sai três números Pode entrar um bichão aqui Bem feioso Aqui ó Tá? É... É... Isso aqui é componente do KS Né? O jogo... Esse cara aqui é um cartonado no... No jogo... É... Na versão Retail Tá? Então assim É um jogo que eu queria falar para vocês Que ele é um jogo É... É... Apesar de ser um jogo aí da Culmini Né? É um jogo que não é muito conhecido da galera Mas que eu pessoalmente gostei bastante Né? É... Por ter essa mecânica de Tower Defense Ser um jogo aí de miniatura Bem legal de jogar Mas que tem uma pegada diferente Onde ao invés de você estar explorando Você está defendendo ali a sua fortaleza Tá? É... Como todo Ameritrash Bom Ameritrash É um jogo que tem bastante rolagem de dados Depende um bocadinho aí da sorte Tá? Ó... Muitos dadinhos aqui, ó Tá? Depende um bocado aí da sorte Tá? É... Mas o que eu acho bem divertido É aquele... É aquela dependência da sorte controlada Que você tem que ir ali gerenciando o seu risco Certo? Então fica aí para vocês conhecerem O Besieged Ele tem uma expansão Tá? Que é esse Darkness and Fury Que traz outro conjunto de bichos Tentando invadir Que aí tem características completamente diferentes Tem um que joga uns bichinhos Que tenta destruir o seu muro Né? É bem legal também a expansão Que dá outra experiência de jogo Certo? Então é isso Um abração Até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma